Oi gente, olha aqui de novo, Larissinha de Mossoró, por mais uma enquete, aí pro programa TV Show e vamos lá. É que os cientistas fizeram uma pesquisa e descobriram que daqui a dois anos os anos vão poder ficar grávidos. O que você acha disso? Que beleza, é bom. Temos aí que tá doido pra ser, né? Aí você tem coragem de ficar grávido? Não, não, eu acho bom engravidar as outras. E aí você tem coragem de engravidar agora com homem? Um homem? O homem é? Não, negócio de homem não. O negócio é mulher. Deus deixou o homem pra mulher e a mulher para o homem. Não, negócio de homem com homem e mulher com mulher. Isso aí não dá certo não. Mas se desse um valor bom pra você ficar grávida, você tem coragem? Não, 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 de jeito nenhum. Isso aí é contra a lei de Deus. É que os cientistas fizeram uma pesquisa e descobriram que daqui a dois anos os anos vão poder ficar grávidos. O que você acha disso? Já tá, já tô ficando grávidos já. Já tá, é? Eu já fiz cesareano, tirei quatro meninos. Você tá quando aqui? Já fiz, já tirei já. A perna já tá saindo? Não, tá crescendo um lado, viu? É que os cientistas fizeram uma pesquisa e descobriram que daqui a dois anos os anos vão poder ficar grávidos. O que você acha disso? Absurdo. Muito absurdo. Não existe isso. Mas já fizeram o teste, já tem homem que tá grávido em três meses. Fazer o quê, né? Aí você tem coragem de ficar grávido? Eu me lixo. Nem se desse assim uma boa grana? Por nada nesse mundo. Pra saber agora o que as mulheres passam. Fica não, deixa quieto. Aí não fica não vocês. De jeitinho. Mas aqui, ó, cabe muito. De jeitinho. Ah, tá bom, deixa sujeitar. É que os cientistas fizeram uma pesquisa e descobriram que daqui a dois anos os anos vão poder ficar grávidos. O que você acha disso? Nossa, é o fim do mundo. É, eu acho isso aí não. Estão longe demais, cientistas. Acredito não, não sei não. Mas já fizeram o teste, já tem homem que tá grávido em três meses. Só tenho que rir mesmo. Tem coragem de ficar grávido? Não, não quero não. Nem se der um bom dinheiro assim você tem coragem não? Sei não, acho que não. Mas aqui tem espaço, já tá migrando. Tá, mas não, deixa assim mesmo. O bichinho é pra quando? É, aqui não tem menino não, aqui é só gordura mesmo. E lombriga. E lombriga também. É que os cientistas fizeram uma pesquisa e descobriram que daqui a dois anos os anos vão poder ficar grávidos. O que você acha disso? É mentira. É verdade, já fizeram até um teste. É, tem menino. Mas aqui cabe, tem muito espaço. É, mas já certo não. Aqui cabe dois meninos. É, mas já certo não. Mas sem ter coragem não ficar grávido? Não, não, não. E se der um bom dinheiro? Não, deu pra dar um milhão, não quero dizer não. Não quer não. Não é? Pra saber agora o que as mulheres passam. Hein? Pra saber o que as mulheres passam, tem a dor do parque. Não, não, é o moleque passar, a gente não. É? Só quer fazer, né? É, justamente, é. Mas ainda faz ainda? É, raiva. Ela tá se ajeitando primeiro. Me salto. Então eu pra aqui, pra ficar mais. Não, eu tenho que ir pra cá, vai. Então eu pra ficar igual. Vá, mulher. Igual mulher. Não, 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 não. Pronto, agora fica direito. É que os cientistas fizeram uma pesquisa e descobriram que daqui a dois anos o Zambam poder ficar grávido. O que você acha disso? É, o que eu acho é uma coisa assim, muito, é, sem lógica, né? Porque não tem condição, né? Na verdade, né? E pela Bíblia, né, a gente sabe que não é a mesma coisa certa, né? Quer dizer, isso é meu, né? Só isso. Mas o que você achou? Eu, assim, não, não achei correto. Mas pra ele saber também o que a mulher passa, né? Com certeza, é isso aí. Agora as mulheres vão descansar, os Zambam vão saber o que é sofrimento, tá? É, vão trabalhar pra dar pra comer. Vamos, a mulher, né? E os Zambam vão ficar cuidando do menino em casa? É, sim, certeza. Aí você gostou? Não. Inclusive já fizeram um teste aí, tem um que tá grato de três meses. Fala, meu Jesus, misericórdia. Não, não é correto, né? Não é certo. Na minha opinião, eu acho que não é correto. Né? Isso não é certo. Na minha opinião, né? Na sua opinião, é. Pronto. Cada um tem a sua, né? É, cada um tem a sua opinião, né? Mas você tá dando a sua. Com certeza, isso aí. É verdade. É porque os cientistas descobriram, fizeram uma pesquisa, e descobriram que daqui a dois anos, o Zambam vão poder ficar grávido. O que você acha disso? Era bom, né? Sabia o que as mulheres passavam, né? Não era ruim, não. De jeito nenhum. Porque só assim, eles sabiam o que era que as mulheres sofre, pra dar de mamar, pra ter. Só é bom pra fazer, mas o resto... Aí você gostou? Gostei. Aí já foi, já tem um até que tá grávido, de três meses. Ô, coisa boa. Agora é a vez dos homens, né? É. Agora é a vez dos homens mesmo. Que é pra aprender. É. A dar valor às mulheres, que não dá, né? E cuidar dos filhos. E cuidar dos filhos, justamente. Aí vai ser bem pouquinho que abandonam, porque... É. Eles tendem, eles sabem o que é bom pra tosse. Só sabem dizer, eu sou pai, agora é pai e mãe, né? É, agora é. E as mulheres agora vão descansar. Pronto. Foi pior. É. Tá bom demais. É, tá bom demais. Tava mais. Foi uma boa ideia. É verdade. Já pensou? As mulheres bem sequinhas. Ai, ai. Como eu? Ai, amor, agora eu sei que você sofreu. É que os cientistas fizeram uma pesquisa e descobriam que daqui a dois anos os homens vão poder ficar grávidos. O que você acha disso? Deus me livre. Não tem coragem não você de ficar grávido? Eu acho que eu tô até grávido. De quem? É um elefante que tá nascendo a trombinha já. É que história é essa? Não tem coragem de ficar grávido. Isso aí foi da pesquisa e os cientistas descobriram. Mas não vai ter comprimida anticocepcional não? Como eu? Anticocepcional vai não? É que os cientistas fizeram uma pesquisa e descobriram que daqui a dois anos os homens vão poder ficar grávidos. O que você acha disso? Eu acho que isso que não vai acontecer não. Mas já fizeram tudo o teste? Não, mas não dá certo não. Por quê? Não, sem falar não. Pra poupar as mulheres, né? É, não. Só as mulheres sofrendo agora é o som. Ah, o que você achou disso? Você, o que você acha disso? Vai ficar grávido todo mundo. Como eu? Pra quando o seu bichinho? Ah, porque tá bem pertinho já, viu? Ah, já tá saindo? Já. Ah, o que você achou dessa pesquisa? Não, é importante, viu? Ah, você tem coragem de ficar grávido? Não, eu não. Eu quero ficar só com a barriga mesmo. Você tá com mais barriga que com menos bunda aí. É, mas eu não sei mesmo. Querem saber aqui porque os cientistas fizeram uma pesquisa e descobriram que daqui a dois anos não vão poder ficar grávidos. O que você acha disso? Ah, já tô preparando uma enxoval. Como é? Eu só vou ficar grávido se ainda tiver bolsa de família na época. Como é? Mas só pra ter menino pra sofrer sozinho, não quero não. Mas só pra dar um bom dinheiro, você não tem coragem não? Desde que o parto não seja normal. Se for cesariano, eu aceito. É pra que eu tenho mais vínculo, mais amor. E quem vai fazer? Você, o menino e mim? Não, cientista. Ah, cientista? Que depende do tamanho dele, né? Se for bonitão. Se for cientista, eu fiz cearense na cabeça, chato, eu não quero não. Já vamos, viu? Vai, né, filha? É que os cientistas fizeram uma pesquisa e descobriram que daqui a dois anos os homens vão poder engravidar. O que você acha disso? Ixi, Mário, não acredito não que vai acontecer isso não, viu? Os homens engravidar, não acredito não. Mas o que você acha? Você gostou dessa ideia? Não, não gostei não. Mas aqui cabe muito, olha, dá bem certo. Aqui cabe. É verdade. É que os cientistas fizeram uma pesquisa e descobriram que daqui a dois anos os os homens vão poder ficar grávidos. O que você acha disso? Como é? Daqui a dois anos os homens vão poder ficar grávidos, vão poder ter menino, né? O que você acha disso? Eu acho que é impossível, né? Mas já fizeram o teste e deu certo? Deu certo? Já tem um homem que está grávido, de três meses. Eu não posso afirmar nada porque eu não tenho prova disso, né? Mas saiu no jornal, eu vi. Foi? Foi. É, eu acho que... Mas o que você acha? Eu acho que não, não é possível, não. Mas você tem coragem de ficar grávido? Eu não. Nem se dá assim, dê um bom dinheiro, você tem coragem? Não. De maneira alguma. Mas aqui cabe, ói. Aí também cabe, né? E essa mão aqui? Pode botar, não tem mexeira, não. Mas se a mulher não vai brigar, não, é melhor tirar. É. Mas se quiser pode botar, não tem coisa. Não, tire, meia, tire. É que os cientistas fizeram uma pesquisa e descobriram que daqui a dois anos os homens vão poder ficar grávido. O que você acha disso? Eu acho que eu já estou grávido aqui, ó. Como eu? Eu acho difícil, viu? Eu acho muito difícil. Mas já fizeram o teste e já tem um homem que está grávido de três meses? E é, pois a gente está no fim dos tempos mesmo. A tecnologia avançando, né, oi? É verdade. Mas ninguém é igual a mulher. Pode até querer ter vontade de ter filho, mas igual a mulher eu acho meio diferente. O que você achou? Eu achei, não achei nada não. Mas aqui tem espaço aí? Tem, mas aqui só tem espaço para outras coisas. Ah, você não tem coragem não de ficar grávido? Está amarrado no nome de Jesus. É que os cientistas fizeram uma pesquisa e descobriram que daqui a dois anos os homens vão poder ficar grávidos. O que você acha disso? Mas ela não quer responder, não. E aí E aí E aí Tchau, tchau.